Seu nome significa pai de uma multidão. Antes chamava-se Abraão, que significa pai da altura. Ele é chamado pai não somente do povo judaico, mas também pai de todos os que creem. Então, Abraão vai ser pai dos israelitas, mas vai ser pai também até dos islamitas. Porque o islã tem como fundamento uma crença que surgiu ali na região da Arábia, que foi habitada pelo outro filho de Abraão, chamado Ismael. E toda aquela região ali, outros descendentes de Abraão, como o Esaú vai formar os edubitas, um parente de Israel, Ló vai formar os amonitas e os moabitas. Então, os povos que vão habitar naquela região ali de Canaã, e próximo a Canaã, no deserto da Arábia, a maioria serão descendentes de Abraão. Ok? E ele é chamado pai de todos os que creem, porque ele se tornou, vamos dizer, um grande exemplo de fé. Ok? E aqui eu vou parar para fazer o... Capítulo 2, a chamada. Deus convidou-o a deixar uma cidade adiantada, Aram, para ir a uma cidade atrasada, Canaã. Os convites de Deus não podem ser examinados do ponto de vista natural. Então, aqui eu estou citando a chamada em Aram, porque se você olhar no livro de Gênesis, ali não cita a chamada em Ur dos Caldeus, cita a chamada quando ele estava em Aram. Aram já ficava no norte da Mesopotâmia, na verdade, na Síria. Tá bom? E Abraão, Estevão, no seu discurso, diz que ele vivia em Ur dos Caldeus quando ele teria recebido uma primeira chamada, que no livro de Gênesis não é relatado. Ok? Capítulo 3. Vamos falar agora das promessas que Deus fez a Abraão. Mas, antes disso, vamos complementar naquele assunto da fé. Tá bom? Porque nós falamos da fé de Abraão. Então, olha, ele saiu de Ur dos Caldeus, segundo o discurso de Estevão, que era um local excelente, ficava ali quase quando os rios Tigre e Eufrates se juntavam. Então, era um local muito bom para se habitar. Foi habitar no norte de Canaã, na região de Arã, e depois vai para uma região ainda pior, que certamente ele conhecia como viviam as pessoas daquela região. Tá bom? As pessoas daquela região, não tanto de Arã, mas ali, ao sul de Arã, todos eles, nos seus cultos, era comum o sacrifício de crianças. Ou, quando a criança nascia, ela, pelo menos, seria marcada ao Deus Moloque. Então, era uma religião que tinha sido, segundo a história, fundada pelos fenícios que habitavam ao norte de Israel, que eram chamados também de Sidônio, de onde vem Jezabel. Aí você já pode saber tudo, né? Tá bom? Então, quer dizer, era uma região que não era bom habitar. Mas teve alguém que falou, foi você que falou, né? Foi para uma terra que ele, vamos dizer, ele não sabia, a princípio, onde era, né? Mas Deus direcionando ele, e, certamente, quando ele viu que teria que habitar em Canaã, ela realmente precisava fé para habitar, que era um dos piores lugares para se habitar. Tá bom? Lugar que todos sabiam que era um local maldito. Tá bom? E o local onde já tinha surgido uma religião, que era uma religião, vamos dizer, horrível. Porque, quando você pensa em sacrifício de crianças, quando você pensa em sacrifício de seres humanos, como aqui os incas, as trecas, maias faziam, como os celtas na Europa, como aqui no Brasil também, faziam sacrifício de pessoas, né? Tá bom? Esse mesmo, eu queria estender aqui no caso, quando ele, ao sul do Jarã, né? Não.